Aê pessoal, beleza? Olha só, hein? Já pode dando um like, que esse é mais um Fusquinha simplesmente espetacular, hein? Ele é um Fusca 1970, primeira série na cor bege claro. Olha só que espetáculo o carro, ele foi totalmente restaurado e só com peças de excelente qualidade, tá? É um carro com a carroceria original de fábrica, que ele foi todo restaurado, a pintura dele é linda, o alinhamento da carroceria é perfeita, os para-choques são da Belfex, que quem conhece sabe que é o melhor para-choque no mercado para comprar para a Fusca, né? Então ele tem um cromo melhor, né? A chapa é mais grossa. Esse Fusca, ele tem os faróis originais, a Arteb Rela. Olha aí, ó. Olha o alinhamento desse carro. Um carro feito com muito capricho, hein? A gente colocou quatro pneus novos ontem, né? Esse campeão supremo, novinho, os quatro. Ele tem os frisos de aço inox. Esse aqui também é de ótima qualidade, esses tribos, né? Aquele friso largo, né? Bem bonito, né? Então é um carro que foi feito com muito capricho, né? Olha o alinhamento da carroceria, ó. Olha só. Tudo perfeito, né? Os vidros são originais, exceto o para-brisa, que já foi trocado. Olha o alinhamento dessa porta, ó. Pode ver que tá retinho aqui, ó. Certinho, né? E continua até embaixo, ó. Então é um carro com todos os acabamentos perfeitos, né? É um carro que chama muita atenção na rua. É um carro muito, muito lindo, de verdade, hein? Olha o para-choque, né? Olha só o que brilha esse para-choque. Olha o alinhamento daqui, ó. Então é um carro que foi feito com muito capricho, né? A gente comprou de um colecionador aqui da região. Ele que mandou fazer a restauração e a gente comprou e a gente fez uma revisão do carro, né? Porque carro de colecionador não anda, né? Então a gente teve que fazer uma revisão mecânica, né? É parte de trocar óleo, troca os filtros e tudo mais, né? Ele também tá revisado o freio, né? Os freios estão tudo novinho, né? Então é um carro pronto para rodar. É um carro perfeito, hein? Além de ser lindo, ele é ótimo de andar. Ele tem o vidro basculante, né? Olha o friso que lindo, ó. Olha o alinhamento dessa porta também, ó. Certinho também, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Então é isso. É um carro muito lindo de verdade, né? Ele também foi feito toda a parte de baixo do carro, né? Eu não vou levantar esse carro no elevador, mas eu deixei aqui já sem tapete para mostrar o assoalho, né? Ele tá tudo com essa manta aí. Então tudo foi feito muito bem feito, né? Ele tá à venda. O valor desse carro é R$33.000, hein? Já pronto. Tudo perfeito, revisado e tudo mais. O interior dele também é lindo. Tudo de ótima qualidade, né? Tudo que tinha de melhor no mercado foi colocado nesse carro, ó. Os forros de porta, os bancos também, eles são idênticos aos originais, né? Essa costura eletrônica. É novinho esse banco, tudo novo, né? Tudo novinho. Aqui a parte de trás, a mesma coisa, ó. Então, também recebeu atenção aqui na parte de dentro, tá? Esse teto aqui, ele... Se eu não soubesse que foi feito, né? Eu ia dizer que é original, porque é tão bem feito esse teto que... Que me assustou até da qualidade desse teto aqui. Aqui tá tudo no padrãozinho original, né? O volantinho cálice. Ele tem um radinho de época também, né? Aí, ó. É um carro bem perfeito, hein? Pra quem quer um carro no padrão original, não quer ter dor de cabeça. Aí, ó. Retrovisorzinho interno original. Esse parasol também, eles são originais, né? Então, é um carro bem legal mesmo. Deixa eu abrir lá o porta-malas pra você ver. Ó. Encosta, fecha a porta, hein? Olha aqui, eu já deixei sem um papelão. E sem um estepe, tá? Pra poder mostrar. Olha só. Olha isso aqui. Tudo novinho. Ó. É a caixa de estepe perfeita. É lógico que é um carro que não tem ferrugem nenhum, né? Olha, tudo bacana, tudo perfeito, tá bom? Tem o macaco original dele ainda, né? Então, era um carro bem conservado que foi restaurado, né? Aqui também, fecha bem fácil, olha. Fechou, você só encosta, fecha. Já tá fechado. Não precisa bater nem nada. O motor, ele tá no padrão original, porém, já tem ignição eletrônica e alternador. motor, é um motor 1300, né? Então, aí já passa mais confiabilidade, né? Olha, é um carro que ele pode ir pra qualquer lugar do Brasil, viu? Ele tá pronto pra rodar, então pode ir pra qualquer lugar aí, com segurança, sem problema nenhum. E uma coisa, né? Se você for fazer, pegar um carro em bom estado pra fazer uma restauração, né? Como era esse aqui. E fizer uma restauração nesse nível que tá aqui, você vai gastar muito mais que 33 mil reais. Você pode colocar aí 10, 15 mil a mais fácil. Só tem peça de boa qualidade. Ainda tem os faróis originais de fábrica, né? Então, é um preço muito justo 33 mil, hein, pessoal? Pra um carro desse padrão aqui, hein? Ele é realmente muito lindo, de verdade, hein? Por baixo tá zerado também, né? Eu não vou mostrar aqui, mas eu garanto que tá zerado. Sem problema nenhum o carro, né? Ele foi restaurado por completo. Olha só, hein? Que fusquinha, hein? Esse aqui para qualquer encontro, hein? Pode ter certeza disso, hein? Eu vou deixar aí na... Aqui embaixo, aí na descrição do vídeo, meu telefone, tá? A gente tá aqui em São José dos Campos, São Paulo. São José fica a 100 quilômetros da capital, né? De São Paulo. Então, é só entrar em contato. É isso aí, pessoal. Fusquinha. Lindo de verdade, hein? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.